Tá vendo essas meninas aí? Consegue enxergar que menina também joga futebol? O futebol feminino brasileiro está cada vez maior. Você pode, garota. Você sempre pôde. Mas o mundo fez questão de dizer que não. Então diga não a eles. Diga não a desigualdade. Não desista. O jogo pode acabar, mas o sonho não. Apoie o futebol feminino. A luz precisa de você.